Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Tem mais questões chegando, mais uma com a banca FGV, desta vez envolvendo morfologia. A questão está na tela, você vai apertar pause, vai ler, vai responder e depois voltar para cá. Então, vamos lá, leitura e resolução de mais uma questão. Em um passeio numa praia do Havaí, Estados Unidos, a menina A.B. Graham, de 9 anos, encontrou uma garrafa lançada ao mar há 37 anos por alunos de uma escola no Japão, como parte de um projeto de estudos das correntes marítimas. Nesse texto, a preposição em mostra o mesmo valor em que alternativa. Então, temos aqui, vamos nos atentar à preposição, em um passeio numa praia do Havaí. Então, o que é que temos que fazer, professor? O primeiro passo é identificar qual valor possui a preposição em na oração presente no enunciado. Então, podemos retirar o em e trocar por durante. Durante um passeio numa praia do Havaí, então o nosso em tem valor de durante. Então, sabendo disso, eu consigo simular algumas substituições nas alternativas e encontrar a alternativa correta. Então, vamos lá. Substituir o em por durante. Letra A. As moedas estão durante uma bolsa pequena? Acho que não. Letra B. A pintura foi feita em um pedaço de teto. A pintura foi feita durante um pedaço de teto. Acho que também não cai bem. Letra C. Minha família está em uma situação difícil? Minha família está durante uma situação difícil? Acho que também não soou muito bem. Ou é letra D ou é letra E. Seu discurso se apoia em falsos argumentos? Seu discurso se apoia durante falsos argumentos? Não sei, será? Vamos ver se a gente encontra algo que se encaixe melhor, que soe melhor. Letra E. A notícia foi dada em uma sessão da Câmara. A notícia foi dada durante uma sessão da Câmara. Olha aí a alternativa que estávamos buscando. Gabarito, então. Letra E. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo. E se ainda não é inscrito, se inscreva. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí